E aí DJ Nenê, tô envolvido no bonde, moleque doido, vai segurando E a fumaça tá rolando, quem quiser pode colar Vim libertando todos os pensamentos, sempre vamos carburar Nós de chava puxa, prende, solta, vamos devagar Que essa é a do manga rosa, que eu acabei de coletar Literatura, costura, corta, pendura, de fura Eles querem nos banir, mas o verde é a nossa cultura Bodim bolado, do bodim, bodim bolado Do bodim bolado, o nenê dando trabalho com a do bodim bolado Do bodim, bodim bolado, é o bonde da norte, é o bonde da vila Do bodim bolado, do bodim, bodim bolado Do bodim bolado, o nenê dando trabalho com a do bodim bolado Do bodim, bodim bolado, é o bonde da norte, é o bonde da vila Nós tá com a do bodim bolado, do bodim bolado Do bodim bolado, aliado Nós tá com a do bodim bolado Do bodim bolado, do bodim bolado Vamos tacar fogo E aí dizia nenê, tô envolvido no bonde, moleque doido Vai segurando E a fumaça tá rolando, quem quiser pode colar Vem libertando todos os pensamentos, sempre vamos carburar Nós de chava puxa, prende, solta, vamos devagar Que essa é a do manga rosa, que eu acabei de coletar Literatura, costura, corta, pendura, de fura Eles querem nos banhe, mas o verde é a nossa cultura Bodim bolado, do bodim, bodim bolado Do bodim bolado, o nenê dando trabalho com a do bodim bolado Do bodim, bodim bolado, é o bonde da norte, é o bonde da vila Do bodim bolado, do bodim, bodim bolado Do bodim bolado, o nenê dando trabalho com a do bodim bolado Do bodim, bodim bolado, é o bonde da norte, é o bonde da vila Nós tá com a do bodim bolado, do bodim bolado Do bodim bolado, aliado Nós tá com a do bodim bolado Do bodim bolado, do bodim bolado Vamos tacar fogo Não subestimo DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer